Meu cadeiro, o Daninho! Os Codacu tão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já colo na DICE pra dar uma olhada e já garanti com o cupom LARAPIO. Antes do ir no bar, deixa eu fazer uma fabricação, deixa eu fabricar umas paradas aqui muito doidas. Peraí que eu tenho um artefato aqui, uma boneca. Peguei uma boneca, uma boneca aí tem chave. Tá, show. Cadê? Como é o negócio que eu ia ver alguma coisa aqui? O macarrão judaico já tá pronto. Não me interessa tanto. Foda que demora muito, velho. É bom que você pudesse escolher a quantidade boa, tá ligado? Dos bagulho. Ah, entendi, Guilmão. Eu pensei que era com mosquito. Fazer aqui um bocado, velho. Foda-se, eu trabalho com o gameplay. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Diego, obrigado pelo seu sexto mês de sub, meu querido Diego Ferreira, com o corno. Obrigado, viado. Eita porra, olha o dinheiro, corno. Aniversário da minha roda preta favorita. É não. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Eu não frequento aquele lugar. Tem que ser convidado, João. João, você tem que ser convidado, viado. Mas porra, é longe pra caralho, tá ligado? Obrigado pelo seu quarto mês. Agora sou eu e você, meu gostoso. Eu sou uma ânsia. Obrigado, viado. Obrigado, Diego. Obrigado, Raulis. Vim de cachorra. Baíro. O que é isso, baíro? Fica até triste. Obrigado pelo seu... Eita porra, olha o dinheiro, corno. Segundo mês de sub. Oi, oi, oi. Oi. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Tomando. Obrigado, viado. Obrigado, Elias. Obrigado, Elias. Obrigado pelo seu terceiro mês de sub. Agora sou eu e você, meu gostoso. Maldito. Isso. Calma, 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 meu querido bote falso. Obrigado, viado. Pelo seu... Obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Vegetta, Ramon. Isso. Obrigado, Vegetta. Seja bem-vindo também. Uma chuva larabia para os meus meninos. Obrigado, gays. Calma, que tem uma peruca nova aqui, que agora é gameplay. Fica tranquilo. Ficha não, pô. Cadê aqui? Inventário. Obrigado, velho. Uma chuva larabia juntamente com aquela laranjada. Galilô. Obrigado, gays. Eu esqueci. Obrigado, viado. Sejam bem-vindos nos nossos laranjinhos. Cadê aquele que eu peguei lá? Eu não peguei uma peruca. Será que fica melhor assim? Não, fica ruim. Eu perco... Eu perco o... O feeling, né? Não, não tá legal isso aqui. O de poico, né? Pois é, o ninja... Não, isso aqui tá bom. Eu gostei. Cagado, né, velho? Vou botar aquela roupa lá. Deixa eu botar aquela roupa. Fantasias. Fantasias. Sem barba. Agora tá na moda. Tá na moda. Show. Tá valendo. Ninguém solta a mão de ninguém. Pode confiar em nós, criança. Somos os mocinhos. Prenda alguém primeiro. Aí conversamos. Mas tu tem que trabalhar, pai, aqui? Só uma criança, pai. É foda. Suspeito avistado. Suspeito avistado. A festa acabou, ladrão. Tá. Eu tenho que ir na casa do cara, lá na casa da peste. Tem que espalhar as coisas do Ramone. Meu irmão, velho. Que viaja a minha vida, né? Onde é o bar? O bar é ali, né, velho? Eu vou lá no bar. Vou lá no bar fazer a ficha, velho. Merda. O suspeito tá fugindo. Eu tô fugindo do sindicato. Do lacrador. Existe esse sindicato? Eu vou no bar agora. Eu vou no bar pra terminar a minha ficha. Tá bom, Craig. Tá. É aqui, né? Microbril. É aqui, né? Os caras já devem cobrar pra isso, né? Parado enquanto você insulta a etnicidade desse senhor. Mas eu não o insultei. Como é? Você disse ou não disse que esse senhor parecia cansado? Sim, ele é meu amigo. Eu disse, Paulo, você parece cansado. Microagressão! Os hispânicos são estereotipados como preguiçosos. Dizer que ele parece cansado é uma microagressão intolerável. Mas eu tô cansado. Peraí, por que eu tenho que brigar com o cara se eu tenho que conversar com ele? Realmente, homens conversam com os punhos. Mas se você parar pra analisar, ele, ele é simplesmente um justiceiro social. Ele é um justiceiro social. O que que os justiceiros sociais fazem? Eles fazem isso que o diretor PC fez. Eles compram uma briga que não são deles. Se eu chegar pra Bia e falar, caralho, Bia, você é uma poca e burra. A gente tem o nosso linguajar. A gente brinca entre nós, né, velho? Então imagina alguém ver isso e falar, caralho, você está chamando a menina de poca e burra. Vamos. Segue a thread. Sacou? É muita doideira. Aí o cara tá ali de boa e do nada segue a thread. E é isso, porra. Mas eu posso, por quê? Ainda mais, eu não sou trans, ô, 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 ralo. Tá bom. Anda, quer aprender sobre raças, né? Mostra o que sabe fazer. Que dia lindo, não acha? Qual é o seu problema? Você não pode me atacar de graça. Vamos, de novo. Que dia lindo, não acha? Qual é o seu problema? Você não pode me atacar de graça. Vamos, de novo. Que dia lindo, não acha? Hum, tá. Muito bom. Com certeza, isso não foi uma microagressão. Beleza. Rodada 2. Comei um hambúrguer semana passada. Certo, isso também não foi uma microagressão. Vou usar uma microagressão. Veja como isso te dá um ataque de brinde. Muito bem, pessoal. Hoje eu vou usar uma microagressão só pra treinar essa criança na luta pela justiça social. Obrigado, microagressão. Caralho, eu fui cirúrgico. Eu fui cirúrgico. Justiça social. Essa é a palavra-chave. A palavra do dia é... Justiça social. São Rolando. Obrigado. Meu amigo Brian parece uma periguete. Microagressão. Bate nele. Nada mal. Nada mal mesmo. Além de periguete ser um pejorativo para mulheres, criticar alguém por ter um visual feminino é uma microagressão contra pessoas transgêneras. Vamos ver se consegue identificar microagressões sutis. Minhas calças estão quentes. Minhas calças estão quentes. Não. Esse café pertence ao touro intornado. Disseram que vai chover. Me ofendeu. Não. Se quiser lutar pela igualdade social... Me ofendeu. Eu moro no Nordeste, filha da puta. Isso é microagressão. Isso é merda. Identificar microagressões. A Janaína gosta de andar de patins. O senhor Yamashiro é, na verdade, um ótimo motorista. Microagressão. Bate nele. Muito bom. Muito bom mesmo. A expressão, na verdade, ensinua que talvez outros asiáticos não sejam bons motoristas. E o termo senhor é ofensivo para o terceiro gênero. Antes de falarmos sobre a sua raça... É? Peraí. O termo senhor para o terceiro gênero seria a idade, né? O terceiro gênero seria a idade ou o quê? Eu não entendo. Seria tipo um cara mais idoso. Seria o idoso, né? Alguém me explica? Claro que sim. Beleza. Então, quer dizer que tudo que a gente... Tudo que a gente criou quando era mais novo é... Isso é... Ah, é sátira. Entendi. Desculpa. Eu pensei que era... Porque, na verdade... Mas, cara, isso não é sátira não, ô Felepes. Isso não é sátira não. Isso não é sátira. Porra, isso é realidade. Vocês acham que é brincadeira, mas isso não é brincadeira. Isso é a verdade. Batendo nos nossos peitos em forma de humor. E vocês não entenderam? Dá uma buzinada aí. Preciso que faça alguns trabalhos PC pra mim. Lacraste, porra. Lacrou, mona. Tá. Lembre-se. Pessoas usam microagressões todos os dias. Espero que você as faça pagar caro por isso. Cara, você é gato de luva. Você vai entender que isso tudo não é uma piada. Caracoles, não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos. Vamos tirar a self. Combate ao crime não é um jogo, justiceiro. Fala a boca. Alguém vai acabar morrendo por sua causa. Eu mato. Claro, vamos lá. Caralho, um ruivo. Que merda. Uhul. Uhul. Eu sei, gato de luva. Eu entendi, espreita. É porque quando eu era criança me ensinaram a respeitar os mais velhos, né? E atribuí a eles sempre como senhor. Entendeu? Sem ouvido ou não? Cara, o pior é que uma vez eu liguei para para algum lugar, velho. E aí me chamaram de senhor Vitor, velho. Tá ok, senhor Vitor. Fiquei me sentindo tão idoso, velho. Até quando uma criança chega para mim e fala só o senhor fez aquilo e eu digo, porra, velho, esse senhor é foda. Louquinho, obrigado. Alô, gatinhos de merda. Cadê vocês? Tá aqui, gatinho, gatinho. Então, eu sei que eu respeito o Duol, mas é porque eu sou novo, né? Do céu, a justiça em Wicca. É sua vez, feira-bomba. Muito bem, bundão. Vai morrer, seu biadinho. Microagressão. Bate nele. Porra. Gostei. Boa notícia, pirralhos. Pego vocês na próxima. Quem vou atormentar? Vai ser você! Bicho deve doer. Já, japa da justiça, te fudeu. Vocês vão ver só, pirralhos. O senhor turno agora é propriedade do nosso biadinho. Eu entendi, Vents. Eu tô ligado, viado. Eu tô muito forte, véi. Terra, acho que essa dá pra passar, não dá? Beleza, eu vou completar a ficha. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Questa do seu estilo, novato. Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera. Alguém, você gosta de nada. A justiça é perfeita. Capitão diabetes, prepara o ataque. Opa, lerê! Ah, diz aí, você engordou um pouco. Não dá pra não bater em moleques do quarto ano. Deixe nossa amiga em paz, vilão. Ah, é minha vez? Beleza. Pá, pá! Sua portaria é perfeita, people, mano. Bom, é difícil de errar quando você mira só olhando. Tão pensando bem, fica claro que não dá pra errar. Mais uma vez, o guaxinim salva o dia. Eu sou foda, cara. Como é que eu sou burro se eu acabei de ganhar? Que porra é essa? Como é que eu sou burro se eu ganhei? Agora sou eu e você, meu gostoso. Vem! Isso. Filha da porra, oi. Porra, satisfação no destaque. Satisfação, caralho. Obrigado, corno da Gaia Mole. Agora sou eu e você, meu gostoso. Obrigado pelo seu maravilhoso... Isso. ...mei de subonância, meu gay. Meu Deus do céu, arquiteto. Por que você é gay? Obrigado. Obrigado pelo seu sexto mês, viu? Filho da puta. Agora sou eu e você, meu gostoso. Viado. Isso. Obrigado, corno. Boa noite, amigo. Microagressão! Porra! Boa noite, Alípio. Obrigado pelo seu quarto mês. Você já tatuou um cara numa pele azul. Já é o quarto mês que você dá sub. Já é a quarta vez que eu pergunto isso. Mas é só pra gente manter o... A gente tem um formulário pra encher aqui. Obrigado, viu, meu gay? Tamo junto, véi. Ander, tomar no seu cu um viado. Lembre-se de peidar igualitariamente em todas as raças e credos, vigilante. Seja inclusive na sua luta. Gostaria de expressar meu desejo de segui-lo nas redes sociais. Você consente? Consente, é claro. Obrigado, viado. Uhul! Uhul! Muito obrigado. Espero que tenhamos uma amizade expressiva e respeitosa nas redes sociais. Cara, agora... Agora se liga aí. Fabricação. Fabricação não. Mapa. Ô, Gubong, já acabou a ficha, pô. Eu teria que falar com o velho mosquito. O mosquito tem que estar zerado. Domingo todos os ativos da ficha, do detonator de... Ou será que eu teria aqui pra eu... Ah, eu tenho que devolver o Twix ali, viado. Eu vou devolver o bagulho lá pra gente ficar bem. É não, meu aniversário não, cara. Meu aniversário é 6 de abril. Manda seu cu, porra. Calma. Onde é que eu tô até aqui? O cara joga muito bom, velho. Cara, o jogo do South Park é muito bom, velho. Muito bom, muito bom mesmo, velho. Muito bom, muito bom. E eu... Ó, eu vou convidar o meu amigo Bura. Convidar meu amigo Bura pra gente jogar uma... Fazer uma live de Final Fantasy Tactics. Pois é. Eu nunca cheguei do segundo desafio... Nunca passei do segundo desafio do Pichão. Presta atenção, cara. Eu tenho vontade de jogar ele. Como assim mais do que você? Vai se fuder, hein? Agora sou eu e você, meu gostoso. Fire Emblem. Isso. A gente pode ver essas paradas assim. Ah, eu quero que eu tô pegando aqui. Eu tô pegando aqui, eu tô pegando aqui. Você tá bem, Yuri? Você tá bem, cara? Isso. Ganha nada aqui não, cara. Obrigado, Matheus, pelo seu terceiro mês. Sub, corno. Tamo junto, caralho. Rapaz, par com isso, homem. Agora sou eu e você, meu gostoso. Obrigado, paixão. Isso. Calma. Boa noite, gay. Juan, obrigado pelo segundo mês. Uma chuva lá pro Yuri. Yuri, a gente vai... Eu vou fazer um... Eu vou ter que faltar um outro do médico, né? Pra quando o cara tiver meio drogado, meio doido assim, a gente começar o... Tá ligado? Obrigado, obrigado pelo seu terceiro mês. Obrigado, Matheus. Obrigado, Juan. Chuva lá. Pelo menos não passa o seu resto. Se você der isso pro Twic, deixa bem claro que se você der as costas pra alguém, não tem mais direito de ditar as regras. Tá. Oi, bem-vindo à cafeteria Twic. O que você vai querer hoje? Ah, ele finalmente decidiu ser racional, hein? Aqui está o notebook idiota dele. Ah, olá. Você é um novato, não é? Escuta, eu tô vendo que você tá se esforçando muito pra fazer o meu filho e o namorado dele voltarem. Bom, eu fico muito agradecido. Ter um filho gay é muito bom pra cafeteria. Acho que eles só precisam de uma terapia pra casais. E me deu o notebook, filha da puta. O cara pegou o notebook na cara dura e foda-se, meu irmão. Tomar no cu, Vinícius. Cadê meu amigado de louva? Ei, você é o superfidido das notícias. Cadê ele? Terapia? O Twicke quer que eu vá pra terapia com ele? Nem foda-se. Fala pra ele que eu não vou pra terapia nenhuma, menos que você vá também. Preciso da minha equipe de suporte. É 6 de abril, olha ele está. Cara, aí é foda. Os caras se comem e eu que tenho que ficar nesse fogo cruzado? Oi, bem-vindo à cafeteria Twicke. Vai no cu, meu irmão. O que você vai querer hoje? Falar do negócio aí do teu genro. Tá afim do que hoje? Pode voltar quando quiser. Estaremos bem aqui. Como? Terapia de casal? Com o Craig? Tá de sacanagem comigo? Tá. Beleza, eu vou. Mas só se você for também. Parece que você consegue fazer ele usar a cabeça. Cara, primeiramente eu vou ver esse negócio aqui antes de acabar lá. Fale com o seu Twicke. Meu Deus do céu. Sem dúvida, é super da sua parte ajudar os meninos. Eu vou ter que fazer essa missão. Vou ter que fazer essa missão. Cadê a terapia? Não, Gubong. Por que você quer banir alguém? Onde é que é a terapia? Onde é a terapia? Onde é a terapia? Basta ler. Eu tenho raiva de vocês, velho. Eu tenho raiva de vocês. É isso aí. Obrigado. Ainda não liberou, né, velho? Tem a gazeta e tal. Paternidade mal planejada. Lima, baile, correio. Rinoplastia do Tom. Segunda mão usada. Beleza, então foda-se, né? Então o que a gente vai fazer é que prender o marginal. Mas antes de qualquer coisa, chegamos no fim da live. E é isso aí. Foda-se. E... E... Obrigado.